E aí, tu lembra todo o tempo de falar? Não. Pode falar. Olá! Você gostaria de fazer esses cursos deliciosos, caseiros, para o seu lanche da tarde? Ou um momento especial com seu filho ou sua filha? Ou até mesmo ganhar um dinheiro extra? Você que é estudante, universitário, ou confeiteiro que gostaria de empreender com algo diferente? Vem comigo! Bom, tá ótimo! Um, dois, três e gravando! Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trouxe uma receita de cookie. Cookie de baunilha com gotas de chocolate. Para quem não aprovou cookie, é bem longe daquele do supermercado, tá? Esse aqui é dez vezes mais gostoso. É uma receita muito fácil, gostosa de fazer. Dá para fazer para chamar a criançada. Dá para congelar, que é excelente. E rápida. É uma receita, você mãe, você pai, que quer fazer uma atividade diferente com seu filho, essa receita é excelente para as crianças. É de fazer, criança botar a mão na massa. É um momento lúdico com a criança. E para o adulto também. Às vezes o adulto volta a ser criança. É uma receita muito fácil de fazer. Se não quiser fazer aqui na mão, dá para fazer na batedeira, no bolo da batedeira. E é uma receita também que dá para ganhar um dia em dia a mais. Dá para aumentar a renda da família só vendendo um cookie. E dá para fazer cookie de muitos sabores. Eu vou ensinar um sabor aqui, mas dá para fazer cookie de chocolate, cookie com recheio de Nutella, cookie com recheio de brigadeiro. Dá para fazer cookie de especiarias com canela, cravinho. Então você tem um leque de opções para fazer de cookie. Eu tenho uma aluna que o marido dela tem uma oficina e ela abriu uma lanchonete dentro da oficina e está vendendo salgado e está ganhando dinheiro. Então a ideia também... Já dá para vender um cookie lá na lanchonete. Também a ideia é ajudar também quem precisa de uma fonte de renda e também quem quer só se divertir cozinhando, né? E fora, gente, que esse cookie é delicioso para o lanche da tarde e que nem eu falei já, que dá para congelar. Você quer comer um cookiezinho? Tira, bota no forno, rapidinho fica pronto. Dá para fazer para o lanche das crianças levar para o colégio. E assim, fora que é muito mais natural, não tem conservantes e melhor para a saúde. Só um detalhe, estão pedindo para mim aparecer nos vídeos. Vão ter que pedir muito mais. E talvez até eu tente fazer uma receita. Mas tem que pedir mais, comenta aí. Comenta lá qual é a receita que vocês querem que ele faça. Ele quer fazer uma muito fácil, só de bater as coisas no liquidificador. Manda ele fazer aqui um vaca-pá. E dar noninho, dar noninho. Vamos fazer danoninho. Se inscreva no canal, vai lá, tem que pedir. Se inscreve no canal, dá o like lá, curte, compartilha com as amigas, com aquela cunhada que gosta de te explorar, que tu sabe fazer doce. Compartilha com ela, manda ela fazer, agora dá a forra, fazer o cookie e te chamar para lanchar. Acho que a minha irmã vai ficar triste. Mas bora lá, bora para o vídeo. Gente, vamos à receita. Eu tenho aqui, ó, manteiga amolecida. Lembrando que as medidas, vai estar na descrição do vídeo. Eu tenho manteiga amolecida. Lembrando também que eu moro numa cidade muito quente, tá? Eu moro no norte. Aqui é um sol para cada um. Se alguém estiver precisando de sol, é só pedir que eu dou o meu, viu? Agora, gente, a manteiga mesmo, tá? De verdade. Lembra de virar para a câmera. Aí, aqui, eu tenho, vou falar, 60 gramas de ovos. Eu tenho um ovo e um pouquinho, tá? Misturado. Eu tenho uma pitadinha de sal. Que é para equilibrar os açúcares. Aqui, eu tenho açúcar cristal. Quanto? Vai estar na descrição do vídeo. Ah, tá. Beleza, desculpa. E aqui, eu tenho açúcar mascavo. O açúcar mascavo é que deixa o cookie gostoso. Ah, eu posso fazer só com açúcar cristal? Ponto. Mas, se quiser que fique gostoso, é o açúcar mascavo. O açúcar é na cor também, né? Sim, ele fica mais, mais moreninho. Mexe aqui. Lembrando que, se quiser, também dá para fazer na batedeira com o mexedor da raquete. Eu pensei que tu ia fazer com a mão. Não. Gente, aqui... Tu falou de meter a mão na massa para as crianças. Ah, depois. Ah, tá. Gente, aqui eu tenho extrato de baunilha. Porque eu quero um cookie bem gostoso. Então, o extrato, ele tem esse diferencial, tá? Extrato de baunilha, ó. Esse aqui é o melhor. Se quiser me patrocinar, eu aceito. Esse zoom meu não tá funcionando bem. Também, gente, dá para fazer, quem não achar o extrato, dá para colocar a essência de baunilha, tá? Uma colher aqui. Uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa. Não, aqui é meia colher de sopa. Vou raspar aqui. Fica um monte aqui na meia colher. Aqui não dá para sentir o cheiro, mas esse extrato aqui, ele tem um cheiro maravilhoso. Aí, eu venho para a farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento. Na verdade, quem me conhece, já sabe que eu sou professora, né? E as minhas alunas sabem que eu só uso farinha de trigo sem fermento, gente. Eu não gosto de farinha de trigo com fermento. Porque eu nunca sei a quantidade de fermento que tem lá, e nem qual fermento tem lá. Então, eu aconselho sempre você comprar farinha de trigo sem fermento, e adicionar a quantidade de fermento que você vai usar. Acho que a gente precisa de duas câmeras. Tem pessoa lá, bem livre. Não é para falar, me brigando, eu estou só contando. Eu sei, eu não estou brigando. Tá sim. Vocês não acham que tá? Não. Aqui, ó. Vamos colocar aí. Aí, vamos colocar o chocolate aqui. Mistura. A gente tá aprendendo também esse negócio de gravar vídeo, então perdeu um pouquinho aqui, colocando o chocolate. Mas, é só virar aí dentro e misturar bem. E misturar, tá, gente? Não é difícil, não. Foi culpa do câmera. Leva lá na geladeira, pra manteiga endurecer um pouquinho, a gente conseguir fazer as coisas. Quanto minutos? Uns 10, 15 minutinhos na geladeira. A gente volta já, já. Tá gravando. Gente. Quase. Quase eu esqueci do fermento e ele tava aqui na minha cara, viu? É por isso que é importante você dizer, né? Fazer o mesmo classe. Fazer a organização toda. Porque se você não tá com os ingredientes todos aqui, pode esquecer. Até com os ingredientes aqui. A gente esquece, né? A idade, gente. Gente, outra coisa. Eu falei da cunhada lá, não é tu não, viu, minha cunhada? É as cunhadas das minhas alunas, que elas sempre se reclamam. É a cunhada dos outros. É a cunhada dos outros, não é a minha não, viu, gente? A minha que fora, mas é pouco. E a coisa, ela não mostra pra você. Será que ela vai fazer cookie? Eu acho que vai pro Leonardo. Ah lá cookie com o Leonardo, que ele vai gostar. Leonardo, se tu assistir esse vídeo, tem que filmar aqui. Aí já colocou aí, viu? Quase o peito de novo. Fermento, viu, gente? O último. Uma colher de grande. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Gente, lembrando que a colher de sopa é aquela colher que a gente usa pra comer, tá? Sopa. É. E a gente gosta de comer com colher mesmo. Sopa. Não, a gente come comida com colher. E sopa. E sopa. Palhaço. Minha me brigou três vezes nesse vídeo. Eu vou marcar aí nos vídeos. Daqui a pouco vai ser da receita da DR. E o que que teria acontecido se a gente não tivesse colocado o fermento? Não ia ficar aquele cookie que nem é o cookie americano, que é crocante por fora e macio por dentro. E aí tem que mexer bem. Mexe bem. Tá? Já passou os 15 minutinhos lá da geladeira, tá? A massa... Deixa eu focar aqui um pouco. A massa fica mais... Ele endurece, né? Quando a gente bota lá na geladeira. Já tá mais... Durinha aqui. E a gente já consegue porcionar. Eu uso, gosto sempre de porcionar com esse medidor, tá? Esse meu medidor, ele tem... Uma medida de fazer brigadeiro de 30 gramas. Tem os maiores, que se você quiser um cookie bem grande, dá pra fazer. Ele pegar sorvete, isso? Esse é de porcionar a massa de doce mesmo. Eu gosto de pegar assim, ó. Acho que tu vai precisar centralizar um pouco. Eu tô... Não, a massa não. Onde eu tô é colocar. Aí, divide aí. Isso. Estão aprendendo, tá, gente? Mas com muito carinho e esforço pra vocês. Eu gosto de porcionar assim. Mas você só joga aqui, que nem como se fosse um sorvete mesmo. Não precisa baixar. E você vai porcionando aqui. Vai botando separado, porque o cookie cresce, tá? Eu não tenho nenhum porcionador. O que que eu faço? Você não tem um porcionador? Mas todo mundo tem colher. Eu tenho aqui duas colheres. Uma de sopa e uma colher de sobremesa. Mas poderiam ser duas de sopa. Você vem aqui, ó. Uma colher. Uma ajuda a outra aqui. Você vem aqui e bota a bolinha aqui. Bem parecida, tá? Você tenta sempre fazer eles do mesmo tamanho. Por que que é importante fazer eles do mesmo tamanho? Porque eles vão assar e vão ficar prontos todos iguais. Se eu tiver um cookie muito grande, se eu tiver um cookie muito grande e um cookie muito pequeno na mesma assadeira, o pequeno vai ficar queimado e o grande vai ficar cru. O tempo vai ser diferente, né? O tempo de açao é diferente do pequeno. Então é ideal que você quiser fazer grande, pode fazer, mas tem que ser todos grandes na mesma assadeira. Se quiser fazer pequenininho, todos pequenininhos, porque eles tem que assar todos juntos, tá? Faz mais um com a mão aí, que esse eu ainda achei meio esquisito. Bora. Se comentarem aí no próximo, eu faço um também. Aqui, gente, ó. Bota aqui. Pode fazer com a mão isso? Pode fazer com a mão. Só que... Tem que passar manteiga. Aí, gente, ó. Por mais que tenha bastante chocolate aqui, às vezes parece que não tem, né? Quando a gente vai fazer pra comer, a gente quer que ele fique bem apetitoso. Então você pode vir com mais algumas gotinhas de chocolate e arrumar aqui em cima, que aí ele vai ficar bem chocolatudo. Quando ele assar. E se... E ele vai virar aquele biscoito, mesmo sendo uma bola. Ele vai virar um biscoitão. Tipo um disco voador. Isso. Biscoitão da Amanda. Biscoitão da tia Amanda. Sim, continua aí. Tu vai fazer mais. Peraí. Bora fazer mais um. Quer fazer um com a mão, não? Pra quem for fazer com a criança, higieniza bem a mão da criança. E a sua também. E a sua também. E dá pra fazer com a mão, tá, gente? Você vai passar manteiga na mão? Já tem bastante manteiga na massa, ó. Faz uma bolinha com a mão e coloca aqui. Eu vou te falar que ficou mais bonito do que com a colher. Ficou, mas aí... Olha, é parte da higiene, eu entendo. Eu vou ter que estar bem lavada a mão. E assim, por mais que ele tenha ficado mais bonitinho aqui, não vai ter influência lá na hora de assar. Gente, eu vou assar nesse tapete aqui. Um tapete de fibra de vidro. Tá? Ele pode ir ao forno. Mas quem não tem, antes eu fazia aqui na forma com papel manteiga. Só estende papel manteiga aqui na forma. Estende papel manteiga. Papel manteiga é bem baratinho, tá, gente? É R$3,80. Vem sete metros. Rasga aqui. Não preciso untar e posso botar meus cubos aqui, tá? Aí não gruda, né? Aí não gruda. Tá. E nesse aqui já é feito pra isso e também não gruda. E nesse aqui também não gruda. O bom desse aqui é que você não joga fora, você não produz muito lixo. E também se você quiser congelar, você pode botar aqui, levar o congelador, endureceu. Você pode ensacar e quando você quiser fazer, você só aquece o forno, 180 graus. Tá esperando. Se você quiser congelar os cookies, você leva ele aqui, ó, pro congelador, endureceu. Você pode ensacar e quer comer um cookie à tarde, tira ele do congelador, leva ao forno já pré-aquecido por cinco minutos, a 180 graus e 30 minutinhos já tá pronto. Tá. Gente, eu vou assar esses daqui, tá? Vou levar ao forno. Eu não vou assar tudo porque eu vou congelar, vou posicionar. Aqui em casa nós somos três atualmente, então vou comer três cookies agora, na verdade eu vou comer só um e vou deixar os outros dois pra amanhã. Mas lembrando que o cookie ele é gostoso, quentinho, eu gosto dele quentinho. Um dia assou ou comeu, eu gosto assim. E eu vou congelar os outros e ele aguenta lá no congelador por 30 dias, tá? Congelar. Vai. Posso fechar? Pode. Tem que tirar. Tchau. 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 O que é isso, por favor? Amor? Eu não vou lembrar que sai de lembre-se. Mais um pouquinho. Olá, gente. Saiu do forno. Se vocês perceberem, está na mesma ordem do que foi para o forno, tá? Esse aqui foi o que eu fiz boleadinho na mão. Esse aqui e esse aqui. Vocês estão vendo como não tem tanta diferença? Do que foi feito com a colher, dos que foram feitos com a concha medidora. E a bolinha era pequenininha e ficou um cookie bem grande. Então, cuidado aí quando for porcionado. Vai botar uma bola tão grande, senão vai virar um... Um disco voador. Um cookie gigante. Gente, também essa receita dá para fazer torta de cookie, tá? Uma próxima receita. Eu posso estar ensinando vocês a fazer uma torta de cookie. Dá para fazer cookie recheado com um recheio de brigadeiro, cheio de nutella. Fica bem gostoso. E eu só não posso tocar aqui porque o brilho está quente. Aí ele endurece também quando vai esfriando. Aí quando a gente tira ele do forno, ele tem um centro assim maciozinho, como se fosse um bolinho. Aí conforme ele vai ficando em temperatura ambiente, ele vai ficando crocante. Gente, chegou a hora mais gostosa. Passou alguns minutinhos, ele esfriou e está bem crocante. É a hora mais gostosa mesmo, que é a hora de comer. Você pode convidar uma amiga, mandar para uma amiga de presente. Vou comer aqui um cheirinho bom. É bom partir um aqui na frente da câmera e dar um para a câmera também. Vou quebrar. Ó, bem macio dentro e bem crocante por fora. Deixa eu comer aqui atrás. E muito gostoso mesmo. Muito gostoso. Eu compraria. Mas não vende para mim não, porque eu não tenho ninguém. Não se esqueçam. Gente, obrigada por acompanhar mais essa receita. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E vocês podem comentar aqui das sugestões das próximas receitas, tá? Gostou da receita? Quer ver mais receitas que nem essa? Se inscreva no canal. Ative o sininho. Curta. Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar dessa receita. Comente aqui qual receita você gostaria que eu mostrasse aqui. E comente aqui qual receita você gostaria que eu mostrasse aqui. E comente aqui eu gostaria. E comente aqui eu gostaria de mostrar que vai gostar de você